Olá pessoal, eu sou Fernando Viana e esse é o Coffee and Photo. O livro de hoje é Olhar Direto, Paul Strand. É um catálogo do Instituto Moreira Salles, com capa mole, pesa 600 gramas, ele tem 28 por 21,3 centímetros por 1 centímetro de espessura. Essa aqui é a primeira edição, que é de 2009, tem 112 páginas, em papel garda-pate clássica, 135 gramos. Foi impresso no Brasil e tem 50 imagens. Esse livro aqui não tem orelha, portanto eu vou ler uma parte do texto introdutório Olhar Direto, de Heloísa Espada, que é curadora, pesquisadora e crítica de arte. Durante as primeiras décadas do século 20, a possibilidade de mostrar o mundo a partir de novos pontos de vista era o objetivo central de diferentes artistas modernos, que optaram pela fotografia. Por isso, o trabalho de Strand é exemplar do que classificamos como fotografia moderna. E, embora permaneçam impactantes, nos dias de hoje suas imagens tornaram-se quase familiares. Isso acontece porque ele foi uma referência para inúmeros fotógrafos e documentaristas que atuaram no século 20. Além da sedução provocada pela beleza dessas fotos, o embate com o trabalho de Strand nos ensina sobre a formação do olhar e da sensibilidade contemporâneos. Bom, pessoal, isso aqui é o catálogo da exposição, que teve o mesmo nome que teve em São Paulo e no Rio de Janeiro em 2009. E a realização do evento foi possível graças à parceria do Instituto Moreira Salles com a Aperture Foundation, organização sem fins lucrativos que é responsável por preservar e divulgar a obra de Strand. Eu vou deixar o link para a Aperture Foundation aqui embaixo nos créditos do vídeo. O livro está dividido em três sessões fotográficas, que apresentam os primeiros anos, Nova Inglaterra e viagens e ensaios. O livro tem uma ótima distribuição das imagens nas páginas com legendas próximas das fotografias, mas sem causar interferência na imagem. Nos adendos temos a lista de obras de exposições e a cronologia. O Paul Strand participou da última edição da revista Camera Work, que tem um vídeo aqui no canal. Ele foi o único artista da exposição. Seu trabalho é brutalmente direto, disse Alfred Stiglitz no editorial dessa revista. O Instituto Moreira Salles mantém uma loja com alguns desses volumes aqui. Ocasionalmente você pode encontrar por lá ou em Cebos Virtuais. E aí 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 Obrigado.